Na semana passada, o Super Canal mostrou os resultados de investigações da Polícia Civil que terminou com o acautelamento de dois adolescentes de 16 e 17 anos envolvidos numa série de roubos em Caratinga. Após decisão judicial, durante o cumprimento de três mandados de acautelamento provisório, na quinta-feira, dia 23, um dos adolescentes havia fugido com a ajuda da mãe. No dia seguinte, depois de receber uma denúncia anônima, a Polícia Civil conseguiu apreender o terceiro menor infrator de 16 anos que foi acautelado. Foi uma contribuição da sociedade que entrou em contato na delegacia e falou com os investigadores que o menor, que o adolescente, estava na residência da genitora dele. Com essa informação, os investigadores se deslocaram e conseguiram localizar o adolescente. De acordo com a Polícia Civil, o adolescente acautelado foi um dos participantes do roubo à mão armada contra o Dornela Supermercado. O crime foi registrado no último dia 30 de setembro, quando vários funcionários foram rendidos e os assaltantes fugiram levando cerca de 2 mil reais das gavetas dos caixas, além do celular de uma das vítimas. Ele assumiu o roubo no supermercado Dornelas, até porque seria difícil ele negar porque o celular da vítima foi encontrado na residência do avô dele. Então ele nem teria como negar, ele já assumiu a autoria. Ivan Salles, delegado responsável pelas investigações, o terceiro adolescente que foi acautelado já tem várias passagens pela polícia. Ele já tem passagens por roubo, tráfico, desacato, ameaça, lesão corporal, dentre outros vários delitos.